Mequie, mequie família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa é se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo porque isso também é notícia, você não sabia, estás a saber a partir de nós, então é notícia. E a família, a nossa campanha para prender a família dos santos, esses dois marimbondos que vocês estão vendo aí, ex-governador do Cunene e o presidente da república, também um marimbondo, confesso, e para tirar o MPL do poder, continua, está a ouvir? E para você fazer parte desta campanha é simples, é só você curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar, aí sim nós teremos mais chance, mais poder de tirar o MPL, onde ele se encontra, ok família? É mais ou menos isso, ok? Então sem mais blá blá blá, calma aí, quem quiser anunciar, anuncia não, quem quiser denunciar aqui no canal, os links para denúncia estão na descrição do vídeo, ok família? Então sem mais blá 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 blá, sem mais delonga, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo, ex-governante indiciado, né? Regressa ao parlamento, ou melhor, regressa à Assembleia Nacional. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês já devem ter visto ontem que virei o vídeo, blá 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 blá, é mesmo isso? E a ex-governante indiciado, regressa à Assembleia Nacional. Estão a entender? Estás a ver como é que o MPLA não está preocupado com você? Estás a ver como é que o MPLA não está preocupado com a população? Estás a ver como é que o MPLA não está nem aí para você? Meu irmão, abre a vista, olha, para ter imunidade, para uma genoa empresa, ele teve que ir no parlamento, teve que se tornar deputado. Estás a entender? Teve que se tornar deputado. Estás a entender? Voltou, regressou ao parlamento. Olha aqui, meu irmão. Estás a ver como é que o MPLA não está em compromisso com a população? Um gatuno, um ladrão, bandido, indiciado. Indiciado, ele era ex-governador do CUNENEM. E indiciado pela PGR. Agora está aí no parlamento, fazer o que no parlamento? É para ter imunidade. Vocês andam a brincar. É o mesmo que a Dilma queria fazer com o Lula. Para o Lula ter imunidade. Estás a entender? É o mesmo. O ex-governador do CUNENEM, Virgílio Tiova, que está a ser acusado de gestão incorreta de fundos que deveriam favorecer a população afetada pela seca naquela província, retomou na sexta-feira, dia 21, as suas funções como deputado da Assembleia Nacional. Virgílio da Ressurreição, Bernardo Tiova, que passa a integrar a Comissão dos Assuntos Constitucionais e substitui o atual secretário do Presidente da República para os assuntos políticos e parlamentares, Fernando Bartolomeu Cativa, que suspendeu o seu mandato por exercer um cargo público incompatível com a função de representante do povo. O regresso de Tiova ao Parlamento está a ser entendido por alguns analistas que acompanham a política nacional, ouvido pelo correio da Quinhanda, como um sinal de que o processo na PGR não vai transitar em julgado. A Assembleia Nacional suspendeu, por motivos de doença, os mandatos dos deputados da bancada parlamentar do MPLA, Fernando Faustino Muteca e Cundipayama. Em substituição, a Assembleia aprovou o movimento, ou melhor, a movimentação dos deputados José Carvalho da Rocha, antigo ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social e Manuel Domingos Tabi, que vão ocupar os seus assentos na Comissão de Defesa e Segurança, Ordem Interna Antigo de Combatentes e Veteranos da Pátria. E a Família Fonte, Novo Jornal. Família, e o site que a gente está lendo aqui é o site Correio da Quinhanda. Como eu disse aqui, o regresso de Tiova ao Parlamento está a ser entendido por muitos, por alguns analistas que acompanham a política nacional, ouvidos pelo Correio da Quinhanda, como um sinal de que o processo da PGR não vai transitar em julgado. É o que eu disse. Você não vai pensar que, tipo, esses magias estão no parlamento é porque esse magia está aí, voltou aí, regressou aí, porque quer imunidade. Está entendendo? Você acha que é uma pessoa que roubou comida para os pobres? Olha aqui, olha aqui, as pessoas no Cunene estavam a morrer com sede. Ele vai e rouba, mano, rouba tudo o que tem lá. Ou rouba a metade. E está aí no parlamento do nada. Por isso quando falam que os que estão no parlamento são assassinos, eu não duvido. Esse magia é exemplo. O Vigílio Tiova é exemplo. Olha o magia onde está. Olha, o J-Lo Wempelia sabe que esse magia está sendo, tem um processo, está sendo investigado pela PGR. Tem um processo da PGR. Mesmo assim, voltou no parlamento. Por quê? Porque vai ter imunidade, meu irmão. Vai ter imunidade. E com as imunidades, eles não podem fazer nada. O exemplo disso é o Vicente. O exemplo disso é o... É o Higênio Carneiro. Hã? Têm imunidades. Só não foram julgados até hoje e condenados e garcerados até hoje porque têm imunidades. Afinal, assim, o nosso país está indo para onde? Me falem ainda. O nosso país está indo para onde? Hã? Me diz aqui, o nosso país está indo para onde? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo? Qual é a próxima conquista? Hã? Depois de tal paz que vocês falam, qual é a próxima conquista? Quais são os objetivos do Vigílio Tiova voltar para a Assembleia Nacional? Para o Parlamento? Quais são os objetivos? Quem ganha com isso? Por que estão a esconder o Vigílio Tiova no Parlamento? Hã? Ele queria abrir a boca. Ele queria abrir a boca. Mano, olha, estamos cansados com isso. É sério. Eu não estou a mentir. Não estou a brincar. Estamos cansados com isso. Eu, o predador de notícias, me oponho a essa decisão. Está a ouvir? Eu, o predador de notícias, sou contra essa decisão. Hã? Está no Parlamento fazer o quê? Uma pessoa que sabe, meu Deus. Olha mesmo ainda o MPLA. Por isso que eu falo MPLA. São assassinos, buddy. O MPLA são assassinos. Eles não têm compromisso com a população. Não têm compromisso com o povo. Não têm. Eles têm compromisso com a juventude do MPLA. Não com a juventude angolana. Não com o povo angolano. Eles estão preocupados mais com o povo. Homem de Acordes Militantes do MPLA. Um bandido desse, ladrão gatuno, timuno. Hã? Está a fazer o quê no Parlamento? Esse não era para estar no Parlamento. Esse não era para estar no Parlamento. Hã? Também como está no Parlamento, é rodeado só de bandidos. Os deputados, na sua maioria, são assassinos do 27 de maio. Hã? Massacradores. Hã? E ninguém fala nada. Olha a oposição. A oposição não fala nada. Olha aqui. A oposição está calada. A oposição está calada totalmente. Qual posição, afinal, também que nós temos? Hã? Essa nossa oposição é de cocô, então. Hã? Olha aí, o Tiova voltou, ninguém falou nada. Ninguém da UNITA, FNLA, PRS. Essa oposição são todos... Mano, olha. Eu vou ficar aqui até calmo para não falar sua besteira, velho. São todos uma bosta. Isso sim. Entendeu? O Magê voltou no Parlamento. Nenhum. Nenhum deputado veio a público falar, questionar. Nenhum deputado veio a público, hã? Dar o seu parecer. Por que que o Magê voltou? Né? Mesmo o Magê estando... Pô. Meu Deus, isso até dá para chorar. Meu Deus, dá para chorar, porra. Meu Deus, isso é verdade mesmo. Nós mesmos estamos espaiados, meu irmão. Olha, muitos falam que Angola vai mudar, vai estar a mudar. Velho, não tem como mudar com essas situações. Isso são erros arquitetados, como diz o Mano de Catetemboa. É contra a producente, como diz o Gangsta. São erros arquitetados. Eles sabem que o Tiova errou. O que que ele está fazendo aí no Parlamento? Eu quero saber. Quais são os objetivos para ele estar aí no Parlamento, meu Deus? Quais são os objetivos? Vocês querem matar o povo angolano? Vocês querem acabar com a vida do povo angolano, é isso? Esse gatuno que roubou, meu Deus. O MPL já sabe que ele roubou. A PGR sabe que ele roubou. O presidente da Assembleia, também outro gatuno assassino, sabe que ele roubou. Então esse Magê está a voltar porque é no Parlamento, meu Deus. Ah, pra quê? E a oposição não fala nada. Né? Os opositores não falam nada. Temos que questionar a volta desse Magê no Parlamento. Quais são os objetivos? Por quê? O que que os deputados fazem, de concreto? Hã? Roubar só. Hã? Olha só mesmo. Meu Deus. Eu até não vou falar mais nada, tá só ver? E há, velho. É triste, é doloroso para com o povo angolano. Esse povo que dizem ser especial. Vocês não sabem o significado de especial, né? A mana de Dinha até, a mana Luzia, falou até hoje pra mim que especial é uma pessoa que não consegue fazer nada. É uma pessoa doente. É uma pessoa que se caga, não consegue se limpar. É uma pessoa... E há, já sei porquê a FNEC nos chama de povo especial. E há, já sei porquê que nos chamam de povo especial. Agora já sei porquê. Já sei porquê que nos chamam de povo especial. Então é isso, família, tá? Eu não vou falar mais nada, tá? Eu quero que vocês comentem aí, deixem a sua opinião. Porque eu tô muito triste com essa situação, sinceramente. Muito triste mesmo. É muito doloroso ver isso acontecer e a oposição não fala nada. Entendeu? É muito triste isso acontecer e os deputados, os partidos da oposição não disserem nada, não falarem nada. É muito triste. Estão a lutar contra nós. Estão a lutar contra nós. A oposição está a lutar contra nós. Isso é um erro. Isso é um erro. É tumudia, é tumudia. Até o próximo vídeo, é MCTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você. Ok, maniga? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso.